Olha o que temos para hoje. Aplicação de massa de pequenos reparos. Vai saber também e vai ver aí o jeito de como aplicar batida de pedra branco ou solvente. Vai saber também qual a base aplicar para pintar carro, tanto ele vermelho, branco, amarelo. Nesse caso, uma pintura de carro prata. Também como pintar peça de plástico de carro. E também vai ver o resultado final do Onix Chevrolet 2025 prata, suíte e a pintura do carro prata. Vamos lá acompanhar o vídeo? Bom, meus amigos, aqui então nós finalizamos o vídeo anterior. Esse aqui vai ser o último vídeo da playlist da pintura prata desse Onix. Para quem não viu, o link está na descrição da playlist. Essa playlist está completaça, cara. Se você quer pegar várias dicas aí de pintura automotiva, de qualquer coisa, passo a passo. Entendeu? Vai lá que você vai... Nossa, essa playlist aí ficou o meu xodó. Tá bom? Então é isso aí, ó. Viu que a massa, essa massa da Cheruíza deixa esses porozinhos. Essa, principalmente a 3,500. Depois eu vou dar uma dica também de como fazer aquilo ali. Não, não pode pintar em cima de massa. Por isso que existe o Prime. Mas como é que você vai capitalizar um milésimo daquilo ali, né? Não tem jeito. A não ser que você jogaria um Surface, uma base PU, que aí você diluía ele uns 40%, 400% mais ou menos. Você dilui o PU bem ralinho. Aí você dá uma mão aí por cima. Aí você cobriria, né? Esse... Onde está mostrando a... Essa aí, ó. Onde está mostrando. Mas como eu não vou catalisar um Primer só para jogar aí, o que eu faço? Eu passo essa massinha de pequenos reparos por cima. E ao lixar, eu não retiro ela completamente. Eu deixo ela, uma película, cobrindo a parte onde está a massa, entendeu? Porque se você aplica tinto direto ali, vai mapear, vai sangrar, vai virar um monte de Nike. Vai ficar os furinhos da massa, né? Então aí eu dou duas mãozinhas. Sempre tem que ter um intervalo de uma mão para a outra. Apesar que eu estou dando uma... Você acha que está ficando meio grossinha aí, essa massinha de acrílica, né? De pequenos reparos. Mas no que você for tirar, você tem que deixar uma película muito fininha dela, sabe? Não pode ser usar essa massa para enchimento, tampar buraco, entendeu? Ela não foi feita para isso. Tá vendo que ficou meio queimada ali as... As voltas da massa? É porque... Tá vendo lá o Primezinho? É porque é original esse Prime, essa tinta. Se fosse uma tinta, uma repintura, Talvez eu poderia até isolar com uma base PU aí em cima, tá? Descato. Mas como é originalzinho, não tem perigo de ficar meio queimado assim, não. Essa porta traseira aí é abertura. Mas, poxa, você vai fazer abertura. Então, pelo menos um palmo, pelo menos um palmo assim da abertura, você tem que corrigir, né, cara? Porque é feio. Quanto mais tinta prata, você tem que corrigir uma... Fazer um alongamento. Olha aí, ó. Essa aí é tinta, uma lixa 600. Uma lixa 600. Pode ser lixa 600 usada mesmo. Não precisa encharcar com água. É só borrifar mesmo. O cantinho onde está caindo ali, entre a caixa de ar e a porta, eu dei um vacilo. E era para ter passado uma fita aí, ó. Olha o que eu estou mostrando aí. Para essa nódia encardida aí, não entrar lá para dentro. Porque tem uma fita dobrada ali, ó. Mas pintou e não deu tudo certo. Mas eu fiquei com o pé atrás. Tipo assim, pô, o cara vai pintar lá? Mas provavelmente eu poderia fazer algum retoquezinho. Aí eu resolvi arriscar. Passei o pano direitinho depois e ficou tudo certo. Então aí você vai lixando de leve. Deixa o taco fazer o trabalho dele. Não é para forçar. Apesar que você me vê aí rapidinho, mas eu estou deixando só a lixa comer, entendeu? Eu não estou forçando a lixa. Até. Nunca você fica lixando em uma direção só. Sempre você vai tentando se alternar, né? Por exemplo, você viu aí que eu estou lixando circulando. Depois eu lixei em diagonal, depois lixei reto. Aqui na abertura, galera, o ideal mesmo assim seria lixar com 800 ou 1200, tá? Mas a gente já está macaco velho, né? A gente sabe lixar aí de um jeito que não agride tanto a tinta para fazer abertura, né? Apesar que eu lixei aí com 800 essa abertura, né? 800 disco, né? E essa lixinha aí também está um pouco gasta. Não precisa encharcar com água, né? Como eu falei, você tira o pano, você passa o pano para limpar, mas com cuidado assim, você está vendo que eu passo o pano e troco o lado dele. Passo o pano e troco o lado dele. Pronto, está sequinho. Aí está finalizado. Agora, se fosse em outra oficina que não tivesse um gabineiro, não tivesse uma estufa, não tinha uma linha de produção, eu teria empapelado esse carro dentro da gabine ou no local que iria já fazer a pintura. Viu aí que eu estou tirando lá o excessozinho que eu te falei? Apesar que eu vou emborrachar ali também, né? Então, eu já teria empapelado dentro da gabine para não precisar tirar, né? Mas como ainda vai, leva para a gabine, né? Então eu tive que fazer o empapelamento de um jeito que a porta e o capô abrisse. Vocês vão ver aí que vai ser bem massa mesmo. Estou dando essa sopradinha aí para tirar esse excesso de água que sobrou, tá vendo? E agora eu vou fazer o emborrachamento. Esse emborrachamento, ele é a base d'água. E tem um detalhe muito importante na fita. Tem um vídeo aí que eu vou postar sobre como passar a fita em para-choque para pintura, né? E lá eu dei um vacilo. Lá eu vacilei, eu passei a fita... Apesar que... É... Tanto faz também. Lá eu passei a fita que retira por último. Primeiro. E a fita... E essa parte aí, ó. Depois. Que o correto é passar essa parte do isolamento primeiro e a fita de acabamento depois. Por último. Igual eu vou fazer aí. E vocês vão ver o jeito de tirar. Vai ser bem interessante até. E aí Ah, lembrar vocês também que tanto pessoal pedir aí, ó. Vai ter um vídeo de pulimento, viu galera? Eu consegui fazer hoje uma filmagem lá de um pulimento carro preto. Completo. Pulimento básico, né? Tem muita frescura, tem um pulimento meio raiz assim, mas é um pulimento completão. Vamos usar a boina, os três tipos de boina e os três tipos de material. Muito interessante, muito prático, rápido. Inclusive o pessoal comenta muito que nesse canal aqui, né, do... Vocês estão vendo, né? O canal pintando o carro passo a passo. É um canal que não tem muita firula. Veja bem aí. Aqui é o rumo do acabamento, ó. Da fita. Do borrachamento. E depois eu vou passar uma por outra. Porque essa fita é a fita de acabamento, tá vendo? Quando você acaba de aplicar o borrachamento, você retira ela antes do borrachamento secar. E eu vou falando aí no decorrer que eu vou aplicando o borrachamento e tem outras dicas. Então a galera fala que esse aqui é um canal que não tem muita firula. Chega e fala o trem, é papo reto e pronto e acabou. E na verdade é isso mesmo. É meu temperamento, é minha personalidade, ou é preto ou branco. Ou vai ou não vai. Ou é ou deixa que é. Como dizia o meu amigo, né? Então depois de finalizado, tem que tomar cuidado pra não ir borrachamento de baixo lá embaixo, né? Perceba que eu jogo muito em cima da fita de acabamento. E você vai saber na hora que eu tirar a fita, você vai saber pra que realmente é essa fita. Porque o nome dela é fita de acabamento. Veja bem. Eu tirei a fita e olha só. Onde ficou a fita, eu encarquei mais em borrachamento. Perceba que a fita de cima não pega na fita de baixo. Certo? É pra ficar um ressaltozinho. Pra ficar aquele acabamento do borrachamento. Porque se você joga pouco... Eu vou ter que explicar de novo esse trem, mais detalhe. Tá vendo aí, ó? Fica um degrauzinho, ó. Na parte branca do borrachamento. Tá vendo? Por quê? Porque quando eu fui jogar em borrachamento, vocês viram lá que eu joguei muito em cima. Onde estava a fita de acabamento. Justamente pra deixar o acabamento do borrachamento. Isso aí, cara, ó. Nunca mais eu... Eu errei no emborrachamento. Só pra no arzinho que ficou. Esse é o Ezra, o gabinete. Essa é a mesma cor que dali, ó. Entendeu? É a mesma cor. Porque a parte de dentro não é pintada. Esse cantinho aí também não é pintado. Vai só um poeirinho aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa tintinha aí. Que é a base, né? É a base da pintura do carro. E é igual essa aqui, ó. Tá vendo que é só uma poeirinha? Lá e cá. Certo? Que leve, ó. Aí deixa eu meio assim igual estava. Vou pegar ali e cinturava bem e pegou, ó. Pra fechar tudo. É, né? É. É, é. Tá, ó. Tá, agora zerou. É porque é assim, ó. Poderia muito bem lavar o carro. Antes de começar a preparar. Mas só que... No final a gente vai lavar ele de novo. Então vai lavar o carro duas vezes. Aí é porque o emboachamento tinha secado. Aí eu peguei o soprador térmico. Dei uma soprada nele pra dar uma acelerada. E eu... E pintei ele, né? Tem um revolvinho, um ímper MP610. Tem mais de 10 anos de revolve. Olha o leque desse revolve. E quando você vai fazer essa pintura, você tem que tomar cuidado pra não ir essa base no alongamento. Entendeu? Porque se for lá no alongamento, vai estragar todo alongamento. De uma cor que não é pra ser. Então quando é assim, eu pinto só numa direção. Nessa direção pra cá. Entendeu? E eu não jogo pra lá. Entendeu? Pra não ir pinta pra lá. Imagina que se fosse um tricote aí seria a base. Depois eu ia jogar o pérol. A base você tem que tomar cuidado pra não ir muito lá na abertura. Porque senão você vai estragar a abertura. Vai ficar ponto de um branco na abertura, né? Então essa aí é a base pra pintar carro. Pelo menos prata, né? Tem a base pra pintar uma cor vermelha, dependendo da cor vermelha. Quando eu sair daqui a água de lá, vai sumir. Essa aí é a outra. Então esse é o para-choque dianteiro. Você viu nos vídeos anterior que eu fiz o acabamento dele direitinho. Não precisou de fazer nenhuma correção. Eu geralmente eu faço uma lixa dele. Não porque ele precisa ser lixado. Mas é porque às vezes fica uns ranhadinhos. Que dependendo, no prata aparece tudo, viu? Então quando você for pintar um para-choque novo de uma cor prata. De um carro prata. Você tem que passar uma certa lixinha nele. E o certo é desengraxar também. Eu esqueci aí, hein? Eu não desengraxei não. Mas tá valendo. Ninguém vai morrer por causa disso não. Então aí, geralmente, dependendo da peça, você pode aplicar uma mão molhada. Igual tá aplicando aí. Ou aplica duas. Tem um colega nosso lá que dá duas mãos desse. Esse aqui do promotor de aderência, né? Do selante. Do aditivo para plástico. Tem vários nomes, depende da marca. Dá duas ou então dá uma só molhada. Tanto faz. Não precisa encarcar. Porque se você der uma ou der duas. Não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? E esse aí mesmo eu dei só uma. Aí eu tô aplicando a mesma base lá. Eu apliquei aqui. Que é a mesma base que seria por dentro do capu e o painel. Que era a mesma base, né? Poderia também dar uma mão aí. Mas eu acho que eu dei duas mãos de certa base. O pessoal chama de base para pintura, né? Tem também o Surface. Tem o Vale Shake, né? Cada marca tem um nome. Por exemplo, lá pegou muito o Vale Shake. É porque na época lá aqui em Uberlândia se usava muito Dupont. E essa base aí, a Dupont chamava de Vale Shake. Eu nem sei como se escreve isso. Mas se fosse, eu não sei se era PPG. Mas se fosse Lazzurio, tem um nome também. Então, a Wanda. Wanda tem outro nome. Que é esse que, no geral, seria uma base. Tá qualquer tinta, entendeu? Por exemplo, se fosse uma tinta vermelha. Dependendo do vermelho, seria um branco. Seria um rosado. Com vermelho real mesmo. É um preto, ou então um cinza mais escuro. Uns jogam um vermelho mais arrosado. Tem várias, né? Mas não pode ser, claro, nem branco. Tem vermelhos que a base é escura. E a base é branca. Por exemplo, o vermelho e alpino. A base é branca. Os amarelo. A base é branca. Tem algum azul. Tem um azul da Vox aí. O azul é muito caro pra caramba. Tá muito na Faveira e no Gol G8, G7 e G8. É branco. A base é branca. E assim vai. É vermelho, amarelo, azul. Alguns tricotes também. Que tem que ter uma base. Os candy, né? Tem que ter base também. E assim vai. Cada tipo de tinta tem uma base específica pra eles. Se você vai pintar um carro aí e você vê que a cor precisa de uma base, liga na loja de tinta que lá eles têm um sistema e eles têm a obrigação de te falar qual que é a base que você tem que jogar. Então, esse aí é o Prata Sweet Plate. Eu não vou mostrar o processo de pintura da cor prata. Mas se vocês quiserem, tem link, tem vídeos aí no canal que explica. Cara, tem uns três vídeos aí que eu falo direitinho, cara. Assim, ó. Tudo que você precisa saber sobre pintura prata. Só que se você entrar no canal aí e pesquisar que você vai saber. Essa primeira mão com ela está dando aí uma primeira mão molhada. Tá vendo? Eu bati ela na abertura. Esse revolvinho é o mesmo que eu joguei a base lá. Não o mesmo, mas é da mesma marca, do mesmo modelo, entendeu? Mas não é o mesmo lá de fora, não. Porque lá de fora eu quase não vim com ele. Porque não dá nem tempo, cara. Vou ver a garçatina demais. Porque o de lá eu só uso para jogar a base, né? Então não é tão limpo igual os que ficam na gabina. Os da gabina tem que ser impecável. A configuração desse revolver... Repara no emborrachamento. O acabamento que ficou no emborrachamento. Tá vendo? Show, olha, viu? Por quê? Porque eu joguei, e o certo seria jogar... É jogar, né? Você tem que caprichar muito na base, na divisa da fita. Certo? Na divisa da fita. Agora repara na abertura. O pessoal aí, eles ficam meio cismados, assim, de fazer a abertura com o disco 80. Não tem perigo, galera. Você vai ter até um vídeo aí do Alex Alexandre, fula neto, fazendo também uma abertura, né? Com o disco 80. E eu recomendo que siga tudo quanto é canal de pintura automotiva, viu, galera? Não só o meu. Pra vocês compararem aí e pegarem a dica. Aí já é a aplicação do verniz. Perceba que não ficou mancha lá na abertura. Certo? O Ezra tem um jeito impecuriado de aplicar a verniz. Eu não dou conta de aplicar a verniz dele que tá aplicando aí, não, tá vendo? Ele tem que ter muita concentração. Me falem nos comentários do jeito aí que vocês aplicam verniz. Que é desse jeito. De fora a fora. Ah, eu não dou conta, não, galera. E eu vou por peça por peça. Olha lá. Esse revólver aí é uma sagola, hein, sagola Extreme 4600. Nós temos duas lá. Lembrando que eu sou funcionário, viu? Tem duas lá. Ela tem a Titânia e tem essa do Bico Verde aí. Eu não sei qual que é o nome dela, não. Essa do Bico Verde aí eu vou engraçar, né? No começo ele não gostou dela, mas aí depois agora não larga ela. Ele usava só a outra. Não, ele nem usava essa aí. Ele jogou pra lá. Aí depois ele acertou a mão na configuração dela, na pressão, na vazão, na distância. Agora não larga ela. É o que eu atingi. Aí já tá finalizando. Eu vou evitar, galera, de acelerar vídeo, tá? Eu vou deixar correr bem naturalmente pra vocês terem a noção do tempo, assim, porque às vezes você põe um vídeo rapidinho, igual o cara falou. Dá a impressão que é mágica, né? Caiva! Então, algumas partes eu acelero e outras partes, igual isso aí, ó. Repara no acabamento. Pra quem viu o vídeo todo, essa playlist toda, sabe como é que tava essa porta. Por que que deu esse resultado aí? É porque eu sou bom? Não. Não é porque eu sou bom. É porque eu usei a régua e usei o taco grande. Certo? Qualquer um que usar a régua direitinho e usar o taco grande vai fazer um acabamento perfeito. Então, muitas das vezes, a pessoa peca. Não é porque ela é ruim, porque ela não soube dar um acabamento na perna. É falta de ferramenta. Ó, metade do profissional é ferramenta, galera. Certo? Tem que ter ferramenta. Então, aí, ó, a porta não ficou mancha, a traseira, pode alongar com o disco 800, normal, galera. Não dá mancha. Se der mancha, é outras coisas, mas não é o disco 800. Agora, e o carro depois de pintado, fora da gabine, né? Essa parte de baixo aí da porta, pra quem viu os vídeos anterior, a playlist aí, acompanhou esse vídeo até aqui, sabe que não foi fácil, não. Então, o certo seria te arrancar essa porta, né? Mas aí, eu preferi fazer com ela no lugar. Pra mostrar pra vocês que podem também fazer no lugar. Agora, agora não, é mais pra frente. Eu vou mostrar mais. Nossa, eu mostrei demais, já tá bom, né? Aí. Agora eu vou mostrar por dentro como é que ficou, tá vendo? Eu joguei a base, e depois eu fechei o capô, ele pintou, e ficou tipo esse aí, ó. Onde tá os parafusos, é onde tá a base. Onde tá aquela curvinha do paralama, é onde ficou a poeirinha de tinta. Ou seja, ficou originalzinho. Hã? Pá? Tá vendo? Ficou o mesmo processo original. Pronto. Agora aqui é o carro acabado, pronto pra entregar pro cliente. Certo? Veja bem. Então, esse carrinho foi isso aí, galera. Se vocês querem acompanhar essa playlist de novo, assista lá, com mais detalhes. Agora, se você quer que eu fico falando, né? Deixa nos comentários também, tá bom? Tchau. Tchau.